Oi meu povo cheiroso, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Pathy e hoje vim trazer para vocês toda a minha percepção com o lançamento do perfume Egeo Sexy Education, que é em parceria com a Netflix. O Boticário vai trazer vários produtinhos que vai ser em parceria com a Netflix, com várias séries, aí vai trazer também lá Casa de Papel, né? Então esse daí, esse lançamento aí que ainda nem tá em venda, tá gente? Mas eu ganhei as amostrinhas que eu acabei adquirindo algumas coisinhas no Boticário e acabei ganhando a amostrinha desse lançamento aí, gente. Tá bem fresquinho aí pra vocês, eu vou contar pra vocês a minha experiência. Eu só posso adiantar pra vocês, gente, que pra mim foi decepção, tá? Foi decepção, porque pra mim é o mais do mesmo, mas eu vou contar tudo pra vocês aqui, as notas, né? E qual que foi a inspiração aí, né? Do Boticário, né? Pra poder criar essa fragrância. Mas eu vou contar pra vocês o que que eu achei, como que se comportou na minha pele e as notas, tá bom? Então, gente, esse daí é o lançamento aí que não está em venda, né? Que é o Sex Education, que é da série, gente. É, pra falar a verdade, eu não assisti essa série. Eu sei que é uma série aí, infanto-juvenil, né? Adolescente, então de educação sexual, né? Então, mas eu não assisti porque não é um tipo de série que eu gosto, tá? O que eu posso falar pra vocês é sobre a fragrância aí da parceria aí, né? Do Boticário. Então, eu vou contar pra vocês o que tem aí no site, né? Falando das notas, tá bom? Então, esse daí é um lançamento que vai vir aí, mas só que, tipo, gente, o que eu achei dessa fragrância, eu acho que é uma fragrância pra encher linguiça, de verdade. É, eu tô decepcionada. E ainda tem um perfuminho aí da Avon, que é super parecido, gente. Então, esse perfume aí, né? É, eu acho que é mais ali pra pessoas que vão colecionar os frascos, né? Se você faz coleção dos frascos, que você gosta de ver todos os frasquinhos ali de toda a coleção, possa ser que você goste, mas a fragrância, gente, eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai achar que é mais do mesmo, tá? É mais lançamento mesmo pra encher linguiça, tá bom? Então, esse perfume aí, o Sex Education, né? Que é da linha Egeo. Ele tem o DNA do Egeo, sim, tá bom? Então, quando você sente ali, você lembra que tem a ver ali, não saiu da linha Egeo, porque a linha Egeo é uma linha que é, que traz bastante fragrâncias bem docinhas, né? Eu vou deixar a foto aqui, ó, do perfume pra vocês saberem como que é, o frasco é bem bonito, mas ali é a mesma coisa, toda a linha Egeo, tá bom? Então, eles classificaram lá, gente, eles colocaram poucas notas no fragrante, que não tem disponível as notas, tá bom? Foi que eu, as notas que eu consegui ver foi no site, tá? Então, ele é um florental gourmand, tá bom? Ele tem notas de morango, ele tem notas de jasmin e fresia, tá bom? Então, logo que você borrifa essa fragrância, no caso, gente, eu não borrifei porque eu tinha só as amostrinhas, né? Que no entanto, ó, pra vocês verem, eu usei praticamente todas as amostrinhas, eu ganhei quatro amostras, então, deu pra mim, é, ter uma percepção, né? Deu pra mim usar bastante pra poder trazer essa resenha aqui pra vocês, tá bom? Então, ele é, logo que você borrifa, você sente um frutado e você sente muita nota de morango, mas é um morango como se fosse um milkshake de morango. Parece que, é, como não tem disponível as notas, não tem como você saber por enquanto, né? Mas, é, pra mim, deve ter alguma nota de leite, porque pra mim ele é meio lactônico, parece que é um milkshake de morango, tá? Então, ele vai evoluindo ali e você vai sentindo também as notas, né? É, frutadas e junto com as notas florais, tá bom? Então, é isso que você sente, ele é um perfume bem linear, então, desde de que você borrifa, você fica sentindo um morango que, pra mim, é um milkshake de morango. Sente só ali o morango, é, um morango meio lactônico, né? Junto com essas notas florais, tá bom? Então, esse perfume, ele não se comportou bem na minha pele, ele durou na minha pele mais ou menos ali de duas horas e meia a três horas, então, a fixação dele não foi lá, aquelas coisas, e a projeção dele, no máximo, gente, foi meia hora, então, é, ele se comportou super mal na minha pele, projeção, fixação, não foram lá aquelas coisas, mas ele é um perfume gostoso, você que gosta de perfume esfrutado, né? Que tem ali a percepção de ser um milkshake de morango, docinho, né? Por conta da nota de morango, que é uma nota bem evidente na fragrância, então, se você gosta desse tipo de perfume, né? Que seja um frutado, você vai amar, mas só que é mais do mesmo, gente, então, não tem nada de, de inovador nesse lançamento aí, tá bom? Que é o Egeo Sex Education, tá? Então, pra mim, é um lançamento aí que, pra mim, não faz diferença, é, eu tô só dando aqui a minhas percepções, mas você aí, né? Que se você coleciona toda a linha Egeo, possa ser que você goste, eu tinha dito, é, você que faz toda a coleção ali, então, com certeza, você vai querer adquirir, mas pessoas que procuram fragrâncias diferentes, fragrâncias, assim, que seja mais do mesmo, possa ser que vai se decepcionar com esse lançamento, tá bom? E eu fiz os testes, gente, eu usei pra trabalhar, eu usei, eu fui no mercado, fui em vários lugares pra ver mesmo como que ele ia se comportar na minha pele, e acabei lembrando, gente, desse lançamento aqui, que foi o último lançamento da linha Petit, que é da Avon, né? Que é o Petite Gil Power. Então, gente, eles são praticamente a mesma coisa, porque esse Petite aqui, ele tem a nota de morango, ele tem uma sensação também meio lactônica, então, eles ficam muito parecidos, tá bom? Então, é você que não quer investir aí nesse lançamento, quando tiver disponível pra venda, né? Possa ser que você goste desse, e você investir num perfume mais barato, que vai ficar o mesmo cheirinho, gente. Quando eu senti, quando eu coloquei na minha pele, eu falei, meu Deus, não, vou passar na pele da minha mãe, pra ver se realmente é parecido, né? Passei também na pele da minha mãe, a minha mãe falou, não, é a mesma coisa praticamente. Tem algumas diferenças, gente, mas são bem poucas, mas na evolução ali, eles ficam bem parecidos. Então, esse perfume aqui, você paga 30 reais, e esse lançamento aí, né, deu o Boticário, provavelmente vai vir por cento e pouquinhos reais, né? Então, é custo e benefício, né, e vai ficar o mesmo cheiro. E eu vou confessar pra vocês que o Petite durou muito mais na minha pele, tá? A fixação e projeção dele foi bem melhor do que esse lançamento aí do Egeu, tá bom? Ainda mais aí, esses lançamentos, gente, tá lançando muita coisa, tá lançando mais do mesmo, principalmente você, que quer uma fragrância diferenciada, né? Lógico que toda linha Egeu sempre vai ter ali o DNA do adocicado, né? Então, não vai sair da linha, porque toda linha Egeu é assim, tá? Mas só que esse daí, pra falar a verdade, ele também é bem parecido com o Egeu Colors, tá? Então, o Egeu Dote Colors é bem parecido com esse. Então, pra mim, gente, é um lançamento aí que... Praticamente decepcionado com o Boticário. Ô, Boticário, pelo amor de Deus! Vamos trazer umas fragrâncias aí um pouco diferenciadas, né? Por favor! Porque a gente não aguenta mais coisas parecidas. Então, parece, gente, que pegou ali a inspiração desse perfume aqui e acabou criando o Egeu. Não vai virar frasco, então pra mim não vale a pena comprar. Principalmente se você tem esse daqui, o Avon Petite Gild Power. Ou então, se você tem fragrâncias frutadas ali que tem um toquezinho de morango, tá? Então, pra você aí não vai valer a pena, tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês a escolher a melhor fragrância. Não ficar gastando dinheiro à toa. E também não ficar comprando lançamentos aí, gente, que é a mesma coisa. Realmente, eu fiquei bem decepcionada com esse lançamento. Graças a Deus que eu ganhei essa amostra aí. E resolvi trazer aqui pra vocês, pra vocês poderem saber, né? E dá valor no seu dinheirinho aí, porque dinheiro não é capim, né? Vamos gastar com uma coisa aí que vale super a pena, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Fique com Deus. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau!